Música Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Junior e hoje eu vou levar aqui o Leandro, piloto bruto de motocross, 18 vezes, campeão cabuloso e o Pedro aqui do Minasur, quem estiver interessado em fazer uma trilha aqui na região de Macacos, é só procurar o Pedro aqui que ele tem tudo para alugar, moto, equipamento... O maior descarregador de moto de Belo Horizonte. Nós não filmamos ele descarregando moto, não, nós não filmamos ele carregando as três. Então vamos lá, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, bora acelerar. Agora bora, botei MXF para gritar. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Uau! O que é isso? Ah, que loucura, apertadão, né? Tinha, 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 né? Tinha. Tinha, né? Tinha, né? Vamos lá. Essa aqui que a gente fez aqui é a matinha, é tradicional pra caramba aqui também, e essa aqui é a perdidas, né? É onde é que o Fernandinho tinha falado pra gente sair, aí começa lá atrás, aqui já tá do meio pro final, né? Cara, nunca... Antes do meio? Eu nunca andei em trilha fechada, assim, nos barrancos, e não sei a sensação que eu tinha, isso aqui tava mais largo. É. E a moto é diferente, e assim, cara, é... A câmera tá pra cima pra caramba. Ela virou, pegou, né? É. Vamos lá. Então eu nunca andei em trilha assim, é muito diferente, você é muito solta, muito rápido. E eu vi que você falou da moto, você doce. É. Você do motor. Você viu? Eu ficava a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, porque a segunda você tem que ficar puxando embreagem. Sim. E a primeira é muito curta. É. Aí se você casar, tipo, com a tua em segundinha... É, ela vem tranquilinha. Tá segurando o Pedro, ele tá me empurrando. Pega aí, Pedro, caralho. Puxa aí, Pedro. Vai puxando aí. Puxa aí, Pedro. 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 Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cara, legal. Olhando parece bem mais difícil. Ela vem afrouxando e não morre, né? É. Boa, 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 boa. Não afrouxa, não só afrouxa se você baixar o giro, velho. É, né? É, se baixar muito. Muito boa. Bora, então? Já deve estar dando a hora. Descer, pega pra lá. Já tá apertindo o carro. Tchau, tchau.